Os jornalistas Luiz André Alzer e Erika Marmo estão relançando pela Globo Livros A Vida Até Parece Uma Festa, a história completa dos titãs. O livro foi lançado em 2002, nas comemorações dos 20 anos da banda paulistana. E essa nova versão, revista, atualizada e aumentada, chega agora quando a banda se junta novamente para uma turnê chamada Titãs Encontro, todos ao mesmo tempo agora. Com shows nos meses de abril, maio e junho. Só em São Paulo serão três shows no estádio do Palmeiras em junho. Celebrando, então, agora, fazendo as contas, os 40 anos dos Titãs. Sobre a trajetória e as curiosidades dos Titãs, eu converso agora com um dos autores do livro, o Luiz André Alzer. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Olha só, a capa do livro que eu estou mostrando agora, Luiz, já começa com uma grande curiosidade, né? Na parte de cima, nós temos três Titãs. O Branco Melo, o Sérgio Brito e o Tony Bellotto. Por que os três estão separados do grupo que está na parte de baixo, hein? Você sabe, vou te contar uma curiosidade aqui, antecipando isso, a relação ao primeiro livro. A primeira edição saiu em 2002, como você comentou. E durante o processo todo que eu e a Érica acompanhamos os Titãs, a gente passou um ano com eles, viajando, assistindo a shows. No finalzinho do projeto, quando o livro estava terminando, a gente chegou a entregar os originais para a editora, o Nando Reis saiu, alguns dias depois. E aí, na época, a capa original do livro seriam os oito, a formação clássica. Quando o Nando saiu, e saiu de uma forma um pouco magoada, eles demoraram um tempo até curar essas feridas, os Titãs bateram o pé e falaram que não queriam o Nando na capa. E, com isso, a gente acabou fazendo uma foto para a capa do livro, uma foto exclusiva para a capa do livro, com os cinco. E o livro saiu logo em seguida, a gente fez um capítulo extra. Dessa vez, como não tinha nenhuma rúdiga, nenhuma situação mais delicada, a ideia era mostrar que os Titãs continuam com a formação clássica agora, com a formação original, que é essa agora do Brito, do Branco e do Beloto, mas, ao mesmo tempo, botamos também a foto da formação original de oito integrantes, que é a formação mais famosa dos Titãs, com Arnaldo Antunes, Marcelo Frommi, Hernando Reis, Charles e o Paulo Miklos. Com isso, acho que mostra que o livro é contemporâneo, está bem atualizado, porque é a formação atual, e, ao mesmo tempo, mostra a formação clássica. Acho que conseguiu um equilíbrio bom. Então, só para todo mundo entender, nessa parte de cima da capa, está a formação atual dos Titãs. São os três, né? O Branco, o Sérgio e o Tony. Os oito, como você falou, é a versão clássica. E na capa de 2002, que estou mostrando aqui agora também, tem os cinco, porque o Arnaldo Antunes já tinha saído em 92, foi o primeiro a sair. Isso. O Marcelo Frommi tinha falecido em 2001, um pouquinho antes do lançamento do livro. E, como você contou, o Nando tinha saído. Então, dos oito, ficaram os cinco que estão na capa. Então, as capas já contam muita história. Conta um pouquinho, então, dessa questão da saída do Nando Reis. Porque o Nando, a gente, ora, pensa que ele quis sair, e eu já vi entrevista dele dizendo que foi demitido. Com o que é essa história real, Luiz? Não, não é verdade. Acho que houve um pouco de mágoa dos dois lados aí. Na verdade, é o seguinte, o Nando, ele teve duas perdas que foram muito significativas e eu acho que determinaram muito a saída dele. Que foi o próprio Marcelo Frommi, que era o titã naquele momento mais próximo dele, e a Cássia Heller. Eles morreram com uma diferença de seis meses. Primeiro o Frommi, depois a Cássia. E naquele momento, o Nando estava muito envolvido com a carreira da Cássia, estava produzindo ela. Os principais sucessos da Cássia eram do Nando. Então, acho que isso deu uma desestabilizada nele. Em paralelo, ele vinha com a carreira solo dele. E acabou que, naturalmente, ele foi saindo da banda. O curioso é que, quando a gente pegou o capítulo de volta para reler, pegou o livro de volta para reler, porque a gente falou, olha, o Nando saiu, a gente tem que fazer pelo menos um capítulo novo. e talvez mexer em algumas coisas desses últimos capítulos. A gente não precisou mexer em nenhuma parte, porque o Nando já vinha saindo dos Titãs desde o início dos anos 90. Ele passou a compor sozinho, o que não combina com a tradição dos Titãs. Os Titãs são uma banda que compõem três, quatro, cinco. É igual o samba-enredo, que os caras têm cinco, seis compositores. Os Titãs são muito assim. Tem muitas músicas compostas por quatro, cinco integrantes. E aí o Nando já estava um pouco isolado com a morte do Marcelo e com a morte da Cássia. Acho que isso abreviou a saída dele dos Titãs. E entre as edições de 2002 e agora 2022? Você estava falando que naquela época não precisou mexer muito. Mas e agora, Luiz? Teve que conversar com todo mundo outra vez, procurar novas fontes, que mudou muito, mudou demais nesses 20 anos. Como foi refazer esse trabalho? Na verdade, a gente fez novos capítulos. Claro que a gente releu os 18 capítulos originais do livro. Fizemos alguns ajustes de texto, mas a gente não cortou substancialmente nada. Em alguns momentos, a gente tirou coisas que eram muito datadas. Por exemplo, o selo Banguela, que é um selo que os Titãs lançaram. Eles criaram esse selo e que lançaram alguns artistas importantes, inclusive os Raimundos. A gente tinha um capítulo na edição original que era muito longo, com excesso de detalhes, que fazia sentido naquele momento virada para os anos 2000. O Banguela tinha acabado de ser criado e logo depois foi desfeito. Então, em alguns capítulos, a gente fez alguns ajustes para a narrativa ficar um pouco mais dinâmica, não ficar tão monótona e tão datada. Mas a gente não mexeu nada, a gente não cortou substancialmente nada. E aí criamos esses novos cinco capítulos, que são os que contam a partir de 2002, exatamente em seguida da saída do Nando, até os dias de hoje. Agora, a vantagem foi que hoje a gente tem recursos espetaculares que a gente não tinha lá atrás. A gente consegue ver, por exemplo, agora um vídeo de 2004 que, na época, a gente tinha que ir para a Biblioteca Nacional pesquisar, pegar revistas e arquivos de jornais. Hoje em dia, não. Você dá um Google ali e você acha uma imagem no determinado show que você quer falar. Então, isso ajudou muito. A tecnologia foi fundamental. E, Luiz, quando você diz, você fala assim, esses oito são a formação clássica dos Titãs. Mas não é a primeira formação dos Titãs. Os Titãs começam com nove integrantes, não com oito. Vamos falar desse comecinho dos Titãs? Onde eles se conheceram? Quem que saiu logo no começo? Vamos falar da formação original. Vamos lá. Os Titãs surgiram ali no Colégio Equipe, que era um colégio muito importante em São Paulo, quase um caldeirão cultural. Quem é de São Paulo, principalmente, já ouviu falar do Equipe, e que tinha um agitador cultural ali que era o Serginho Groisman, que era o cara que aglutinava todo mundo. E, dessa formação inicial dos nove Titãs, sete passaram pelo Equipe. Então, eles se conheceram ali. Tanto é que os Titãs, todos eles, são muito próximos de idade. Eles têm diferença de três anos entre o Brito, que é o mais velho, o Sérgio Brito, e o Nando Reis, que é o mais novo. Mas eles estudaram em mesma turma, produziram shows junto com o Serginho. Então, era um colégio muito de vanguarda na época, de esquerda, que isso é muito importante também, no momento que a gente estava ainda dentro da ditadura. Final dos anos 70, a ditadura já estava começando a definhar, mas ainda era uma ditadura. A gente ainda tinha um regime militar. Então, de certa forma, como a equipe foi a essência da banda. E na formação, a primeira formação dos Titãs, em outubro de 82, quando eles fizeram o primeiro show, tinha o Ciro, como um dos vocalistas. Aliás, ele cantava Sonny Ferailha. Ciro Pessoa. Ciro Pessoa, sim. E o André Jung, que se tornou depois baterista do Ira. O Charles Gavan só entrou no segundo disco. Então, a formação original tinha esses dois integrantes. e o Ciro era um cara um pouco explosivo dentro da banda, um cara que batia de frente com os outros integrantes. Ele tinha uma rixa pessoal com o André, inclusive, e que foi o que acabou detonando a saída dele. Mas ele saiu da banda alguns meses antes da gravação do primeiro disco. E aí, ele formou a banda chamada Cabine C, que foi uma banda que foi um cenário underground ali de São Paulo nos anos 80, mas transitou bem. Mas ele perdeu a grande chance de ser o vocalista do primeiro sucesso dos Titãs, que era Sonny Ferailha. Acabou que o Paulo Miklos assumiu essa voz. Aliás, essa banda, os Titãs, tinha uma coisa em comum, porque tinha muito vocalista. Geralmente, a banda tem um vocalista, que é a pessoa que fica sendo o grande astro. os Titãs chegaram a ser seis e cinco. Era muito vocalista, não era não, Luiz? Com o Ciro, eram seis. Porque você tinha o Mano, o Brito, o Branco, o Arnaldo, o Paulo e o Ciro. Então, no início, eram seis vocalistas. Aliás, o nome deles era Titãs do Iê Iê. Esse era o nome original deles. Quando eles, um pouquinho antes de sair o primeiro disco, eles resolveram abolir o sobrenome, porque todo mundo falava Iê Iê Iê. Então, a graça deles era ser do Iê Iê. Então, eles resolveram cortar, acho que fizeram muito bem. E eu confundi até hoje. Mas essa história de ser seis vocalistas, acho que isso foi a primeira coisa que chamou a atenção para a banda, para o cenário do rock que estava surgindo naquele momento. Estava todo mundo surgindo mais ou menos ao mesmo tempo. Eles eram seis vocalistas, uma banda com nove integrantes e eles tinham coreografia, que não era nada comum nas bandas de rock dos anos 80. Os Titãs tinham um desejo desde o início de fazer o programa do Chacrinha. Era um dos objetivos deles. A gente quer tocar no Chacrinha, a gente quer tocar no Bolinha, a gente quer tocar no Raul Gil, enquanto as outras bandas até tocavam, mas a maioria delas com uma certa aversão, porque era playback. Na época, você não tinha quase programa ao vivo. E aí, acho que isso, o fato de serem nove, terem coreografia e, um outro ponto importante, todos eles compõem também, desde o início. Isso é raríssimo numa banda, você ter todos os integrantes como compositores também. Normalmente, você tem um ou dois compositores na banda. No rock brasileiro, isso é quase uma unanimidade. Mas eles eram nove vocalistas, nove compositores e que faziam coreografia. Ou seja, ou dava muito certo, ou dava muito errado. E esse nome, Titãs do Iê Iê, é outra curiosidade, é que nasce numa biblioteca. Isso, numa biblioteca, numa enciclopédia que eles viram e aí eles resolveram batizar com esse nome. O Iê Iê foi uma brincadeira que eles fizeram entre eles e acabou que abandonaram esse sobrenome na hora certa. Luiz, entre as duas edições, 20 anos depois, teve alguma história que ficou martelando na sua cabeça na primeira edição que você falou assim, puxa, isso aqui não me contaram direito, essa história não está bem explicada. E que 20 anos depois, aí alguém contou do jeito que você imaginava, do jeito que você queria? Não, a gente não precisou fazer nenhum ajuste nesse primeiro bloco. O que a gente fez, além de reduzir algumas histórias que estavam um pouquinho prolixas ali para esse momento agora, é ajustar alguns termos politicamente corretos. Em 2002, a gente poderia, a gente podia falar determinados termos que a gente usa, adjetivos que a gente usa no livro que hoje não cabem mais. Então, isso foi talvez o ponto que a gente teve mais atenção, de ser mais cuidadoso com termos que a gente usava na época, que era, todo mundo usava. Então, a gente teve esse cuidado. Mas a gente não precisou reapurar, seria isso, reapurar nenhuma história. A gente chegou, inclusive, ver vídeos que hoje em dia tinham no YouTube, por exemplo, que na época não tinha, para conferir alguns detalhes. Às vezes, a gente descrevia um determinado show importante, ou uma apresentação na televisão e a gente chegou a rever, mas a gente não precisou mexer em nada. Então, a memória dos Titãs, nesse caso aí, ajudou muito, porque eles deixaram uma memória boa. E dessa nova fase, quando a banda começa a se esfacelar, qual é a grande história que vocês descobriram? da atualização, acho que tem alguns bons momentos. A saída do Paulo Miklos, que é o último Titã que saiu, acho que é uma saída muito marcante, porque eles tinham acabado de chegar nos Estados Unidos, os Titãs, de tempos em tempos, fazem algumas turnês fora do Brasil. Essa dos Estados Unidos já ficou, já virou quase parte da extensão da turnê de cada disco deles. E eles chegaram nos Estados Unidos para cinco apresentações em cidades diferentes, uma vibe muito boa. Eles estavam começando a preparar a Ópera Rock, que foi um projeto que saiu logo depois, que é altamente ousado e inovador também. E quando eles chegaram, na primeira noite, saíram para comer num restaurante japonês bacana de Nova York, eles estavam lá, sentaram para comer, o Paulo veio com a notícia de que ia sair da banda. Então, acho que essa saída, a saída do Paulo, foi muito surpreendente, diferentemente da do Nando, por exemplo, porque eles já estavam sentindo que o Nando já vinha descolando da banda. Então, a gente conta os bastidores, isso tudo, os detalhes de como foi essa conversa. O Branco tinha pedido uma cerveja para o garçom, aí quando o Paulo deu a notícia, ele falou, não, traz um saquei, então. Então, tem algumas situações dessas. E como foi aquela noite do Paulo saindo da banda e os outros titãs conversando freneticamente por mensagem para decidir o que fazer. Uma outra passagem que eu acho que é muito importante nessa atualização, é uma passagem bem recente do câncer que o Branco teve. O Branco teve um câncer que voltou depois. Aliás, quando a gente começou a entrevistar eles lá em 2021 para essa nova edição, ele ainda não tinha tido a volta do câncer. Então, a gente praticamente acompanhou isso também. Foi muito delicado e, ao mesmo tempo, a bravura do Branco. O Branco é um cara muito doce. Para quem vê aquele cara doidão dançando no palco, ele é um cara muito doce. E essa bravura dele de superar o câncer e está aí, com os titãs agora voltando, retomando a voz dele, ele ainda está um pouco rouco. Mas acho que isso foi... São dois momentos bem impactantes dessa atualização. Tem também a comemoração de 25 anos do Cabeça do Dinossauro, que foi um show que nasceu quase por acaso no Sesc, Sesc Belenzinho, em São Paulo. Eles foram convidados para participar de um projeto que mostrava discos tocados exatamente na mesma ordem que foram gravados num show. Isso estava começando a pipocar lá fora também, o Roger Waters fez isso com alguns discos do Pink Floyd. As bandas estavam fazendo isso. Era um projeto muito pequenininho no Sesc, não vou dizer amador, mas muito tímido perto de shows dos titãs. E eles fizeram, o negócio foi um fenômeno. Eram sete noites, as sete noites esgotaram em duas horas, no momento que ainda não tinha venda pela internet, era venda lá na bilheteria mesmo. E isso acabou atropelando a programação deles, um novo disco, e eles acabaram fazendo uma comemoração do Cabeça, que é provavelmente o disco mais importante do rock brasileiro. Se não é o mais, certamente está entre os três mais. Então, acho que essas histórias, e a gente tenta dar um colorido sempre, não é contar o que saiu nos jornais ou contar uma entrevista de forma crua. O livro, inclusive, é narrado de forma romanciada mesmo. Então, acho que isso foi muito... São momentos marcantes desses 20 anos. Quem que é o... A gente sempre ouve, Luiz, que tem alguém que é dono da marca da banda. Ele passa a ser o dono da marca. A gente teve, durante a pandemia, aquele caso do Boca Livre, que a banda se desfez, aí apareceu quem era o dono. Tem um dono da marca Titãs? Não, eles têm uma empresa. Os Titãs são uma empresa e o nome é registrado nessa empresa. Agora, o engraçado é que o Marcelo Fromer, que era o Titã, um dos poucos que não era vocalista, mas com um compositor muito ativo, até o momento que ele morreu, ele e o Brito eram os que tinham mais músicas compostas. O Marcelo, ele era uma espécie de líder interno da banda. Os Titãs não tinham um líder. Apesar do Arnaldo, quando foi preso, ficou muito em evidência. E aí as pessoas tentaram identificar o Arnaldo como líder, mas dentro dos Titãs eles nunca tiveram um líder. O Marcelo, de certa forma, era, mas na parte de negócios, nessa parte de negociação de contratos com gravadora, com empresários. Então, ele aglutinava a banda e todo mundo ouvia muito o Marcelo. Mas ele não era o dono da marca. A marca Titãs é da empresa que eles têm. Eles têm uma empresa, como todas as principais bandas têm, para gerir isso. Mas não tem nenhum caso como o da Legião Urbana também, que teve briga ali. Mas quando alguém sai, vende a parte ou não? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Não sei se vende a parte. Mas certamente ele deixa de fazer parte dessa empresa. E vamos explicar, para quem não conhece detalhes, que não leu ainda o livro do Luiz e da Érica. O Marcelo Fromer morreu em 2001. Foi um caso muito triste, atropelado por um motociclista atravessando a rua. isso foi muito marcante. E o Arnaldo Antunes foi preso por quê, Luiz? Por tráfico de heroína. Olha, que loucura. Isso em 1985. O Tony Bellotto estava na Avenida Paulista num táxi. Foi parado. Os policiais estavam fazendo uma blitz. E começaram a pressionar o Tony. O Tony tentou se livrar de um papelote de heroína que ele tinha. e os policiais viram. E aí começaram a pressionar ele e saber onde ele tinha conseguido essa heroína. E ele, ingenuamente, e eu acho que o Tony talvez seja o mais ingênuo dos titãs, realmente, ele ingenuamente falou que era do Arnaldo Tunes. Ele se identificou sobre os titãs e tal. Eles já estavam com dois discos na praça. E aí os policiais falaram, foi do Arnaldo, então nós vamos lá na casa dele. E aí bateram na casa do Arnaldo. O Arnaldo estava dormindo com a mulher em casa. Os policiais entraram com uma certa agressividade. O Arnaldo muito calmo. O Arnaldo mostrou. Olha, realmente, tinha um pouco de droga aqui. Eu passei para o Tony e contou rigorosamente a verdade. Mas era um momento ainda difícil no Brasil. O 85 é o finalzinho já da ditadura, mas a gente ainda vivia uma certa repressão. O rock era visto ainda como uma coisa muito nova. Os caras falavam o que eles queriam ali. E aí o Arnaldo, pela quantidade de heroína que ele tinha, e a heroína também era uma droga nova no Brasil, não era tão comum assim, ele acabou sendo enquadrado como traficante por ter passado a droga para o Tony. E ficou preso 26 dias, que é uma loucura. E foi uma comoção nacional no rock brasileiro, na música brasileira. Muita gente foi visitá-lo na cadeia e tudo mais. E, aliás, essa prisão do Arnaldo, de certa forma, resultou no Cabeça de Dinossauro, que é um disco que fala de polícia, que fala do Estado, na música Estado, violência, fala da família. Então, essa prisão do Arnaldo, se é que teve alguma coisa boa, contribuiu positivamente na criação desse disco. E, Luiz, você e a Érica, como você contou, voltaram a conversar com eles em 2021 para fazer essa atualização do livro A Vida Até Parece Uma Festa, a história completa dos Titãs. Então, vocês acompanharam também toda essa negociação para essa turnê do reencontro agora dos 40 anos da banda? Sim, sim. Em 2000, a gente começou a entrevistá-los em junho de 2021. A gente estava ainda num momento forte da pandemia. Foi bom, de certa forma, porque a gente podia conversar com eles com calma, por vídeo. A gente se encontrou praticamente em nenhum momento. Basicamente, foi por vídeo. E, logo depois dessas primeiras entrevistas, em junho, julho de 2021, eles já começaram a preparar o que seria esse reencontro, que vai ser agora, a partir de abril. E aí, a gente acompanhou, mas a gente, obviamente, que não podia comentar nada, porque, aliás, esse era um pacto que a gente tinha com os Titãs. Quando a gente lançou a edição lá em 2002, eu e a Érica trabalhávamos na área de cultura, na história de cultura de um jornal aqui do Rio. E a gente, obviamente, que a gente ouviu várias histórias, a própria saída do Nando, que não foi contada, então a gente tinha um pacto com eles, e que a gente sempre respeitou de não publicar nada que dissesse respeito ao livro. E, dessa vez, foi a mesma coisa. E a gente acompanhou até o momento em que eles anunciaram a turnê, e a gente falou, agora a gente pode começar a contar para as pessoas. Mas, eu acho que nem a gente, e muito menos os Titãs, imaginavam que ia ser esse fenômeno. Você falou que são três datas em São Paulo, era só uma originalmente. Uma esgotou, abriu outra e abriu outra. Isso, esgotou em duas ou três horas a primeira noite. E no Brasil inteiro, quase todas as capitais. Pois é, eles acrescentaram agora capitais que eles não iam passar, e eu acho que fazer três Allianz Parque não é mole, não. Porque são mais de 50 mil lugares vendidos, a gente está falando aí em 100 mil já vendidos, e parte dos outros 50 mil também. Eu brinquei até com o Brinco, com o Branco e com o Brito, agora a gente fez um lançamento em São Paulo na semana passada, no Rio e em São Paulo. Mas eu brinquei com eles, nem Paul McCartney conseguiu fazer três estátuas. A gente fez só dois. Fez dois, é. E aí eles estão muito felizes, estão muito satisfeitos. Mas agora está todo mundo amigo? Sim, sim. Eles estão já ensaiando. Na verdade, eles nunca deixaram de ser amigos. O Arnaldo, por exemplo, participou de vários reencontros que eles fizeram. Lembra do acústico, que foi um fenômeno em 97. Sim, maravilhoso. Acho que o melhor acústico de todos. Melhor de todos e o que mais vendeu. Até hoje na história. O Arnaldo já tinha saído da banda, participou do acústico. Continuou compondo com eles. Foram poucos os riscos de inéditas que eles fizeram depois da saída do Arnaldo que não tinham pelo menos uma parceria do Arnaldo. A saída do Nando é que ficou um pouco mais delicada da forma que foi, mas eles acabaram se... Voltando a se encontrar. Eles fizeram um show de 30 anos em 2012, mas foram só duas apresentações. Na época, o Paulo ainda era da banda. O Charles tinha acabado de sair dos Titãs. E essa apresentação, por incrível que pareça, nunca foi lançada em vídeo, em especial, em nada. E foi feita a gravação desses 30 anos. Então, assim, ele já tinha se reencontrado nesse show dos 30 anos. O Nando se divertiu muito. Ele se divertiu muito ali. Então, já tinha passado as rusgas, tinha passado aquelas situações mais delicadas, que é natural na saída de uma banda. Eu acho que, quando não é tudo muito planejado, é muito difícil você não ficar com uma certa mágoa. Mas eles estão bem, estão ensaiando já. Já vi algumas cenas de ensaio deles. E acho que, para quem assistisse aos shows, essa geração que tem menos de 40 anos, 30 anos, e que curte os Titãs, eles vão ver um show completamente diferente do que eles já viram do rock brasileiro. Que maravilhoso. Luiz, para terminar nossa conversa maravilhosa aqui, uma grande curiosidade do livro, aquela que você adora contar quando você está na mesa de bar com os amigos, aquela que fala a melhor história dos Titãs é... Rapaz, tem tanta história boa, mas acho que gosto muito de como eles fizeram Bichos Esprutos, que é uma música que surgiu... é uma das primeiras, é de 82 ainda, quando a banda começou, entre as primeiras músicas que eles fizeram, foi Bichos Escrutos. Ela só foi gravada em 86 no Cabeça do Dinossauro, justamente por ter um monte de palavrão. Mas Bichos Escrutos foi feita da seguinte forma, os Titãs saíram depois de um dia de ensaios, de badalação, tudo mais, começaram a esticar para um bar, e isso, o Paulo Miclo já tinha ido para casa. E Nando, Beloto, Arnaldo, a turma toda, começaram a andar para o São Paulo e alguém viu um rato no chão e falou esse é um rato escroto. E alguém falou bicho escroto, não dá para fazer outros bichos escrotos. E começaram a criar a música botando barata, rato, tudo mais, e foram andando em direção à casa do Paulo, meio a esmo, numa madrugada. Chegaram a cortar um cemitério em São Paulo, caminhando à noite também, e cada um ia gritando uma frase da música. Até que eles chegaram cinco e meia, seis horas da manhã na porta do Paulo. O Paulo morava num sobrado, no segundo andar da casa, e eles começaram a berrar a música de madrugada, fim da madrugada, cantando os versos do que seria bichos escrotos. O Paulo, muito danado da vida, tinha acabado de casar, ele abriu a janela, mandou todo mundo para aquele lugar, e curiosamente, ele acabou sendo o vocalista da música. E a música tinha um verso que foi cortado antes da gravação, que era a vaquinha mococa. Era oncinha pintada, zebrinha listrada, vaquinha mococa, e eles cortaram a vaquinha mococa, porque eles acharam que sonoramente não funcionava tão bem. Nos primeiros shows do Bicho dos Escrotos, na hora da vaquinha mococa, eles pegavam aquele saco de leite, que praticamente não existe mais, e furavam o saco de leite na cabeça do Paulo, e o Paulo estava com aquele leite caindo. Então, acho essa história de Bicho dos Escrotos muito curiosa, muito bacana, e o Paulo acabou herdando, ele não é um dos autores da música, mas herdou o que, para mim, é uma das cinco melhores músicas dos Titãs, é Bicho dos Escrotos. Maravilhoso. Conversei com o Luiz André Auser, que, junto com a Érica Marmo, estão relançando pela Globo Livros A Vida Até Parece Uma Festa, A História Completa dos Titãs. Então, quem for ao show, leia o livro antes, gente. Vocês vão entender muito mais, vão aproveitar muito mais do show. E o Luiz André tem um espaço todo especial na minha biblioteca, porque ele lançou um livro que foi ícone, aqui, foi o Almanac dos Anos 80, que ele lançou em 2000 e pouquinho, acho que logo depois. 2004. Esse livro marcou época também, depois virou uma série, mas aí aproveitaram a sua ideia, que os outros não foram seus. Mas foi bom que acabou virando uma categoria de livros, virou quase um segmento. E o Almanac foi muito divertido, me deu muito prazer, e a gente já conversou sobre o Almanac, tivemos ótimos papos com você já sobre o Almanac, foi muito legal. Eu até peguei aqui para ver o que você falava dos Titãs, mas você falou tão pouquinho, eu falei, Titãs estão só um verbetezinho. Ali cabiam poucas bandas, tinha que falar de muitos assuntos, e aí a gente destacou 12 ou 13 bandas que eram do primeiro time, aí a gente botou os Titãs aí na... Mas é uma historinha resumida, de um pouco mais de um parágrafo, então é curtinho mesmo. Então, quem quiser a história inteira, vou mostrar a capa de novo, A Vida Até Parece Uma Festa, A História Completa dos Titãs, Globo Livros, que você encontra aí, é lançamento, então encontra em todas as livrarias físicas e virtuais. Eu agradeço muito uma última curiosidade, alguns fãs perguntaram por que a capa é cinza e rosa, que são as cores, que eles acabaram usando também essa comunicação visual no encontro. A capa é cinza e rosa porque o primeiro disco dos Titãs é cinza e rosa. Então, por isso que a capa tem essa cor, foi a inspiração no primeiro disco da banda. Maravilha. Ó, mais uma curiosidade. Mais uma curiosidade. Uma curiosidade que não acaba mais. Luiz, superobrigado, sucesso com o livro e a qualquer momento quando tiver novidade, por favor, volte, hein? Opa, estamos aí. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Um abraço.